A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quero ver como tu és Pecado seria se tu se escondesse para o mundo Mostre pra eles quem você é A Lua 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 Sol Nosso amor dará vida e fará prosperar a vida Faune quem tão vim nessa poesia Sol Protegeremos nossa casa, casa que houver uma anomalia, invasão de um quasar Sol Nosso amor dará vida e fará prosperar a vida Faune quem tão vim nessa poesia A Lua Adiós A Lua A Lua Legenda Adriana Zanotto